Olá, tudo bem? Meu nome é Camille. Em 1998, estreou o filme Legionário, um filme do Jean-Claude Van Damme, um filme de ação. O filme foi lançado diretamente para vídeo nos Estados Unidos. O filme custou 35 milhões, o filme Legionário. O filme é filmado em Tange, Quazazate e Marrocos, lugares que foram filmados em Tange, Quazazate e Marrocos. Esse filme possui crítica de 29% no site Rotamatois, o site crítico ao filme Legionário, um filme do Jean-Claude Van Damme. O filme é estreado por Jean-Claude Van Damme como um boxeador da década de 1920, que vence uma luta após ter sido contratado por gangsters para perdê-la. Depois foge para se juntar à Legião Estrangeira Francesa. Legionário, um filme de 1998, um filme de ação, tem um Jean-Claude Van Damme. Esse filme foi lançado diretamente para vídeo nos Estados Unidos. Você curte o Açã Notícia. Até a próxima. Esse é um filme do Jean-Claude Van Damme. E tchau.